Nunca pinte seu cacava pa te Viva que eu não sei bom Inandicaten 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 Non é coi Inandicaten Inandicaten Bombo class Tudo isso que a gente vai fazer essa cantela Tudo isso que ela fica em raio aqui Contra a gente de truque Inandicaten Inandicaten Fica, Fica! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa E aí E aí E aí E aí E aí Tá na cantão. Tá no quio que tala. O crofre a dois-te técnicas, ou encore un esquema. O explodir em sua gueule, après todo o que se mantém. O prend-se com a gaste vil com le garçou. Mes fiches são incrível com um tipo de gato. Se vocês terem desrubus, quão se enfudem da gravidade. O novo verbo que aconteceu com a místい para verre. Ah RÉPIDA TÈREM. não é eu não é o outro é 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 Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então eu células ponte E A M E E E Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.